Fica na posição, para de bater joga, já do cabelo, a mão no joelho, agora para, sensualiza E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra contar a história do dia mais assustador da minha vida Bom, eu nunca acreditei muito nessas coisas de tipo, ah, sobrenatural, fantasma, demônios e essas paradas assim Mas na minha vida já aconteceu uma coisa que me deixou bastante confuso Eu realmente não entendo como isso aconteceu Até hoje eu fico me perguntando, cara, como isso aconteceu? Eu tenho umas teorias, tenho umas possibilidades, mas tipo, mano, não tem como Vocês vão entender já já porque eu vou contar a história pra vocês e tal E vocês vão entender do que eu tô falando Bom, a história é a seguinte, eu tava na casa da Duda Vocês sabem quem é a Duda, a Duda já gravou vários vídeos comigo aqui no canal A gente gravou um vídeo da Momo, eu acho, dela me maquiando pra Momo e tal A maquiagem ficou bem bosta, mas o vídeo é legalzinho Enfim, eu tava na casa da Duda, eu devia ter, sei lá, 9 anos, 10 anos, não sei Pra vocês terem noção, eu até lembro o que a gente tava fazendo no dia A Duda tava no computador, eu tava do lado dela E a gente tava fazendo uma coisa até que é muito idiota Que eu com certeza não faria hoje em dia Ou faria, não sei Que era zoar uma garota que a Duda não gostava E eu não tinha motivo pra tá zoando a garota, pra tá falando mal dela e tal Mas a Duda não gostava da garota e eu falei Pronto, se você não gosta dela, eu também não vou gostar dela Enfim, aí a gente começou a odiar a garota, começou a zoar ela Começou a falar mal dela no Facebook e tal Enfim, coisa de retardado Pra vocês terem noção, nem lembro a garota que a gente tava zoando Eu só sei que quando a gente tava fazendo isso, o telefone tocou E aí que começou a... Aí que começou tudo a ficar bizarro O telefone tocou e já era meio estranho Porque, tipo, já era 1 da manhã Então não fazia menor sentido ninguém tá ligando pra gente 1 da manhã E aí ela olhou e era o número da avó dela Daí, tipo, ah, a gente pensou Pô, é a avó dela chamando a gente pra descer e tal Porque na casa da Duda são 3 andares, né E aí a gente tava no segundo andar E já era meio tarde da noite e tal Naquela época, 1 da manhã era, tipo, absurdo pra gente Era, tipo, o máximo de tarde possível E a gente imaginou Pô, é a avó dela pedindo pra gente descer e tal E aí a Duda falou Não, não atende o telefone não Porque a minha avó, ela tá perturbando a gente e tal Porque a Duda sabia o número da avó dela, né Então ela falou Pedro, não atende esse telefone não Deixa eu tocar aí porque a minha avó tá perturbando a gente pra descer Aí eu falei Tá, não vou atender o telefone então Beleza, a gente continuou lá zoando a garota E aí, 2 minutos depois, o telefone tocou de novo Aí eu falei Olha, Duda, sua avó tá insistindo É melhor você atender o telefone Que senão sua avó vai te meter a porrada, né A Duda, não, não atende o telefone não Que não sei o que Só que eu, como uma pessoa consciente, como sempre Aí eu falei Pô, Duda, eu vou atender o telefone Porque sua avó já tá bolada com a gente E talvez a gente tenha que descer Ela vai subir aqui Vai dar mó broncão na gente e tal Aí eu atendi o telefone Cara, eu fico até arrepiado na hora de falar disso, sério Eu atendi o telefone A primeira coisa que eu escutei Foi uma risada grossa De uma pessoa rindo, tipo Mas não era a avó da Duda Era uma voz muito grossa Ela tava rindo E aí eu já fiquei muito apavorado A Duda conseguiu A Duda só acredita nessa história Porque ela viu a minha reação na hora do telefone Eu atendi o telefone, tipo, normal A gente tava rindo, zoando a garota e tal A minha expressão mudou exatamente na hora Porque era uma pessoa rindo Eu jurava que era a avó dela Daí tal, eu atendi o telefone Era uma pessoa rindo E ela não parava de rir Tipo, eu falava Ô, tia Cleo Por que você tá rindo aqui, não sei o que E a pessoa continuava rindo Sério, eu tô muito arrepiado Só de falar Mas, cara, eu não pensei nem duas vezes Quando eu vi que a pessoa não parava de rir Que ela tava insistindo nisso Eu desliguei o telefone Na hora eu falei Não, vai com Deus Vai embora daqui, filho Só que Era muito estranho Porque foi do telefone da avó dela Ou seja A ligação veio de dentro da casa E daí a gente desceu Desesperadamente Do segundo andar Pro primeiro, né Que é onde elas estavam Pra falar com elas e tal Na minha cabeça Ainda podia ser a tia Cleo, né A avó da Duda É zoando com a gente Rindo e tal Ela forçou uma voz muito grossa Ou ela pegou, sei lá Um áudio E botou perto do telefone Pra mandar a gente descer, né Porque, tipo Ela podia tá bolada com a gente Porque era de madrugada e tal A gente não queria descer E, enfim Só que O mais bizarro É porque A gente desceu Exatamente não Eu desliguei o telefone Pá A gente desceu A avó da Duda Tava dormindo Chegava Chegava a tá roncando O telefone na cabeceira E a mãe da Duda Tava no quarto dela Dormindo também E aí A gente acordou a avó dela Acordou a mãe dela e tal A gente explicou tudo o que aconteceu Elas ficaram, tipo Mano Que crianças retardadas Só que realmente Tinha acontecido a ligação E a ligação Veio de dentro da casa O telefone tava ali Parado Como alguém ligou Mano Não tem sentido A avó dela não tem como ter ligado A avó dela tava dormindo Roncando Cara Até hoje eu fico indignado Com essa história Com isso que aconteceu E com aquela voz Que Pra uma voz ser assustadora Rindo É porque A coisa tem que tá séria A pessoa tem que ser muito ruim Porque, sério Eu senti uma energia tão negativa Na hora Uma coisa tão ruim Quando eu escutei aquilo Que eu sabia que não era Vó da Duda Eu sabia que não era Tia Dahlia E tava vindo de dentro da casa E era isso que mais me assustava Mas enfim, gente Não foi nada demais Não foi um fantasma Não fui sequestrado por demônios E fui pro inferno E voltei Não é nada disso Foi uma ligação Muito bizarra Que não tem sentido Ter acontecido E como eu já falei pra vocês Eu não acredito muito A essas coisas de Sobrenatural De fantasma e tal Mas Essa foi a coisa mais estranha E assustadora Que já aconteceu comigo Se já aconteceu alguma coisa Muito estranha Muito assustadora E muito bizarra com vocês Deixa aqui nos comentários E por favor, gente Não mintam Não criem história Falem a verdade Se realmente aconteceu Como é que foi e tal Não precisa ser grande coisa Por exemplo Isso da ligação Não foi nada demais Eu não vi fantasma Eu não vi demônio Mas pra mim foi muito assustador E pra mim não tem explicação O que aconteceu Se vocês tiverem uma teoria Sobre o que aconteceu comigo Pode deixar aí Deixo vocês à vontade pra falar Mas enfim, gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Aqui tem vários vídeos Inclusive tem um vídeo Que eu vou indicar pra vocês Que é o Seabird Box Se fosse no Brasil Que é uma paródia que eu fiz De Seabird Box Tá muito engraçado No vídeo eu interpreto a mãe Eu interpreto o pai Enfim, tá bem engraçado O Bárbara deu um show também Que é minha amiga Que fez a Sueli Luísa também Que fez a Priscila O Levi que fez o Lucas Enfim Então esse vídeo Ele é muito legal É muito engraçado Eu recomendo pra vocês Enfim, gente É isso aí Valeu e Tchau